Olá, meus queridos! Sou Rossa, moro no Brasil e olha só, agora eu sou youtuber, mas antes, quando eu não ainda era youtuber, eu passei na TV brasileira duas vezes e vamos assistir hoje. Naquela época, na Copa 2018, eu nem pensava ainda ser youtuber, pois abri meu canal só no ano passado. E agora vamos ver, Yulia, antes o que eu fiz e por que eu passei na televisão. Para começar, a gente tem que tirar os sapatos. No cruzeiro, a gente veio parar em Águas Claras, porque eu estou com a Yulia e a Dona Vera, que também são de lá. Me apaixonei por um brasileiro e cheguei aqui logo. O que é aquilo ali? Aqui é a bandeira de Goiás. Um toque brasileiro, né? Aí, afinal de contas, vai torcer para quem? Rússia ou Brasil? Eu vou torcer sempre para a Rússia, mas se o Brasil vai jogar contra a Rússia, eu vou torcer pelo Brasil. Porque eu sou naturalizada brasileira, tenho noivo brasileiro que torce para Goiás, vou ir para o Brasil, eu vou torcer para o Brasil. Aposto um placar aí, caso dê na final, Rússia e Brasil. Meio difícil, né, esse jogo, mas se der, quanto? 98% Brasil! 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 E aí, no início do jornal, a gente mostrou que o André Barroso acompanhou o jogo contra o Uruguai em um restaurante cheio de russos. E ele preparou uma reportagem com as reações dessa galera, vamos ver? O restaurante no setor comercial norte virou um pedaço da Rússia por um dia. E a galera estava animada. Não faltaram chapéus, matrioscas e bandeiras. Eles trouxeram aqui vários itens que vieram direto da Rússia. São livros, a vodka russa, olha só essa garrafa aqui, toda ornamentada, feita à mão. Temos também souvenirs, petiscos típicos da Rússia. Dava para ver que era uma torcida russo-brasileira. Eu acredito! Agora, olha só, uma curiosidade sobre essa torcida russa aqui. Está todo mundo com a camisa dos anfitriões da Copa, mas tem até goiano infiltrado aqui, não é isso? É isso mesmo. Estou saindo para a Rússia aqui por causa da minha esposa. Mas eu sou goiano. Apesar de tanta euforia, o jogo começou ruim para eles. Gol! Gol Uruguai! E ficou pior ainda. Gol! Gol! Mesmo assim, a turma seguia acreditando. Pelo menos no empate. Consolida a vitória! E o primeiro lugar do grupo! Mas o importante é que uma certeza os anfitriões já têm. Apesar da derrota para o Uruguai, a Copa do Mundo continua para eles. A primeira vez nós somos classificados em 32 anos e a festa é muito importante e grande na Rússia. Brasil! Os adversários de Rússia e Uruguai vêm direto do grupo B e são definidos hoje à tarde. Beijos, meus queridos. E tudo de bom para vocês. Muito obrigada para assistir.